Bom dia, meu povo! Bom dia, meu povo! Hoje é dia 4, nosso último dia oficial com o Pão Bovo aqui aqui em Dijon amanhã de manhã cedinho a gente já vai viajar então é hoje que a gente tem pra aproveitar o dia aqui, viu? Era as pendências, tudo que a gente queria fazer e não fiz ainda Olha a nossa ruazinha aqui no Embordô Rua Bordeaux, aqui em Dijon muito bonitinha No caminho, meu povo, do Leirale que estamos indo agora, né? Que é o Mercadão, né? O Leirale é o Mercadão? Deve ser, eu acho que é o Mercadão em geral Aí a gente passou aqui, deixa eu virar pra vocês verem Tá tudo funcionando hoje Olha só As lojinhas estão todas abertas E ali no fundo, meu povo já tá até o Arco do Triunfo que também é um ponto turístico aqui em Dijon Parece que hoje a vida tá voltando ao normal aqui em Dijon, na Cira a gente tá vendo as pessoas de Dijon A gente teve a sensação esses dias que o pessoal tava de folga Eu acho que tava mesmo Ó, até o parquinho tá funcionando Aqui o Arco do Triunfo, que bonitão O de Paris toma a rua inteira, né? Esse é Petit Notre Dame Muito legal Ó, meu povo, tem barraquinha de tudo que vocês imaginarem De roupa de frio Ah, tem até que comprar meu imã de Dijon que ainda não comprei Mas tem bolsa Tem comida Ó, as tocas do Tocas divertidas ali pras crianças Gente, tem vários caminhos, né? Pra vir pra cá A gente escolheu esse Mas, ó por aí, véi Qualquer rua que você for Se você se perder Se você se encontrar Qualquer rua é linda Tá ouvindo essa musiquinha ao fundo? Não sei se não vai dar pra ouvir Que safranço, meu povo Ó, que delícia Ah, aqui tá mais alto Ah, ali a senhorzinha da tua cama Eu acho que é pra... Esse aqui acho que não é ali Não é ali não? Não é ali ali? Eu não sei Aqui é só pra turistas Mostardos Ora, como sempre Rapaz, a gente não aconselha a comprar muitas coisas Esses lugares, por quê? Porque normalmente é coisa pra turista Coisa pra turista a gente não gosta A gente não é turista A gente é viajante Não é assim, a galera? É isso? Ó você aí Que não tá querendo chegar no mercado Bora, Mário Tô com fome Fecha uma hora A gente vai entrar lá Pra conhecer o mercado Mas toda a região É lindíssima Maravilhosa Vale o passeio Tem lojas maravilhosas Restaurantes Se você quiser comer por aqui Mas acho que o indicado É comer lá dentro mesmo Bora lá descobrir Aí uma coisa que a gente viu na internet Vamos ver que aqui fecha 11 Ou uma hora da tarde E é verdade Tava escrito Meu Deus É um mercadão que só funciona pela manhã Uma hora tá fechado Bora ver se a gente ia conseguir ver alguma coisa Aqui já são quase 11 Imaginamos já Agora eu não sei Se tem lugar de comer aqui Tô vendo aqui outras coisas A gente tava na expectativa Que fosse igual o Labocheri Que tem lá na Laboqueria É Laboqueria Já tô falando até em francês Tá vendo? Laboqueria Em Barcelona Que você vai Você compra os petiscos O negócio depende Os insombos também Pra você preparar a sua comida Mas também vende petisco E aqui pelo que eu tô entendendo É um mercado mesmo Que você vai comprar as coisas Pra fazer em casa Acho que não vai rolar petisco aqui não Um insumo Sou fina Meu povo Uma das coisas pra fazer aqui em Dijon São essas corujinhas Que tem marcada no chão Deixa eu dar ré aqui Que tinha outra Tá vendo? São setinhas Que te levam pro O roteiro Pros pontos principais Tem Notre Dame Em vários lugares na França Vem meu povo A gente viu a de Bonn Já viu a de Paris E agora tá conhecendo a de Dijon São todas bem parecidas É claro E você pode pesquisar Como Old Lady Pra que tá sendo Um metro também Quando você chega no ponto Tem uma corujona Maior Maior que aquelas setinhas Indicando que aqui É o oitavo ponto Do guia Das principais atrações Dijon Achei bonitinha A parede Ele tava tirando foto Isso aí galera Tá vendo aí Tá vendo os telhadinhos diferentes Isso daqui é tradição Da Borgonha Aqui a galera de prestígio Metia essas trelas Essas trelas A galera de prestígio Botava essas trelas aí Diria que Enfim Gritava pra todo mundo Que eu sou melhor que vocês Eu acho que é um negócio Parecendo um vidro Uma coisa assim E tem vários lugares Não só aqui em Dijon Mas na região da Borgonha toda Aqui tem mais uma mostradaria Que é a mesma Que a gente fez lá em Borne Mas se você preferir Fazer aqui em Dijon A gente quer uma volta diferente Pra volta de Dijon mesmo A gente não quer de Borne Quer de Dijon também E eu acho que é a mesma coisa Que é toda a mesma região Eu duvido que alguém Plante mostrar aqui dentro Chegando mais um ponto Tem mais uma Casinha por aqui Tem alguns pontos Que são mais interessantes Do que outros Esse daqui A Maison Milière É um Enfim História de uma pessoa Que construiu uma casa Pra gente turista Nada demais Se você for francês Provavelmente vai gostar mais Não é Mari? Eu por quê? Se você for francês Você vai gostar mais Com certeza Não interessa mais Eu prefiro saber As histórias de Santa Amara Não é Nancy Quando você chega aqui Na região de Notre Dame Meu povo Tem a região antiga Calma E tem a região super antiga Como de Ciro Não é Ciro? O rapaz Tem um velho Tem um ancião Essa parte aqui Parece ser bem mais nova Mesmo Do que lá dentro Tem umas ruas Que você percebe Que é de uma época Bem medieval Você vai perceber Que aquela pedra é velha Como já É Aqui é a Place de Dux De Bourgogne De Bourgogne Mas na real A gente só viu Pombos Tá vazio Olha a fonte Eu acho que aqui É como se fosse Um antigo palácio Também Esse palácio aqui na frente Deixa eu abrir a câmera E aqui é o palácio Dos Dux E aí Ciro Qual o próximo Ponto turístico Ela tá tirando Sua foto Hoje a gente rodou Bastante Aqui no Centrinho Viu várias corujinhas Mas agora a gente parou Bateu a fome Porque a gente ainda não tomou Café Meu povo Já é quase meio dia Mas estava empolgado Pra conhecer a cidade A gente parou aqui No Lê Depois eu vejo o nome Porque eu não me lembro agora Mas fica bem perto Da Notre Dame A gente viu que tinha galete A primeira é que a gente Fomeu no lugar turístico Claro Só hoje Porque eu estava na vontade De comer o crepe O crepe salgado Inclusive O crepe é doce E o galete É o crepe salgado Aí eu estava com vontade Que a gente ainda não comeu nenhum Aqui na França Então Daqui a pouco A gente vai embora Para a Polônia E não come Aí a gente tem que comer hoje Esse é o meio Esse fraquinho Fio demais Oi gente Esse é o mirado Deve estar bom Acho que é mirado Olha a diferença É o meu de filho É claro que eu vou roubar Os pedaços do dedo E estava escrito Ramon O queijo Espanhol Presunto Presunto Pelo menos Pelo menos Não poderia ser A vida da viajante brasileira Não é fácil Não é fácil A senhora Esse é o tamanho de sumordida Meu amigo O queijo O queijo daqui Não vou deixar qualquer coisa boa Não tem como não Não está aquele queijo Mas o queijo é foda É muito bom Quer contar a sua história Do crepe Qual a história Que você não gostava De crepe Ah meu povo Há muitos E muitos Eu era adolescente Acabei de completar 35 anos Essa é a história De quando eu tinha 17 Eu não conhecia esse crepe Esse daqui mesmo Eles também não me conheci Não O crepe de prata O crepe maior Só conhecia o crepe de palito E aí tudo me parece Ah um dia Vem embora Comer um crepe Não gostam Não porque realmente Eu achava Nem me convidava Para comer um crepe de palito Aí eu não conseguia entender nada Até que A conversa foi desenvolvendo Era mariposa Era novidade E aí ele descobriu Que o crepe Que eu estava falando Era o crepe de palito E ele estava falando Desseiro Já era Desde que nasceu Desde a barriga Nem a mãe dele entende Como é que isso funcionou Porque não foi ela Que ensinou essas coisas a ele Né Círia Conta essa história agora Enquanto o Círio Eu cortarei meu povo Eu te dizer que os pais dele São pessoas maravilhosas Que não são assim Igual a ele não Que fica tirando onda Não é isso maravilhoso não Maria É Mas você fica tirando onda De tudo Eu não tiro onda Tirando onda de fim Eu sou natural Eu ia ficar me fazendo Passar vergonha Achando que crepe Era o crepe de palito Porra esse aí tem queijo Eu vou querer um pedaço desse É chorizo E uma pontinha de mel É maravilhoso Maravilhoso Maria Ainda bem que cada um Fica consigo Não Aonde Aqui é o museu de belezarce meu povo A sensação que eu tive Aqui de Dijon É que tudo fica muito perto Se você planejar direitinho Fizer o mapa A gente usou até o Moimaps Como sempre Mas acabou que não deu certo Porque não existe mais aplicativo Mas está tudo com o plano de adio Então fica tudo perto Você consegue fazer tudo a pé É bem bonito aqui A gente não vai entrar Mas fica a dica Dez passos depois do Museu de Belas Artes Aqui do lado está a biblioteca E aqui atrás a igreja de São Michel E também, né Importância para a cidade A gente está agora aqui Lomulambu A gente procurou um lugar de cerveja tradicional Aqui perto de onde estava Que tem muita opção Muita opção E com cerveja local E com cerveja de creção do nosso lado Não vou gravar para não ficar feio Exatamente Essa daqui é uma vez Uma coisa com frambuesa Marqueria Uma coisa azeda E eu perguntei ao rapaz Quanto é mais azeda Que a gente tem no cartaz Ele esquece a strong Vem meu povo Tô com medo Essa vai ser imperial Vamos ver aqui Olha a cor que maravilhosa E Ciro? Você escolheu quem? Cara, eu quero fazer por fácil Primeiro você É bom? Frambuesa em alta Tem um negócio de manga verde Péssimo no mundo Né? Tem manga verde não? Mara, eu só me liguei com cervejas O 2024 começou Gente, sensacional A melhor cerveja da vida Eu pensei Só batendo a junta de limão Não tem problema de limão Que estava sensacional Também era limão siciliano Acho que Foi Mas essa aqui está espetacular Maravilha Será que é maracujá do mato? Faz isso Faz isso Vamos ver Vamos ver Bom, ele é um agrôndio Eu lembro muito Uma antiga Maravilhosa De bebê empurrada Perguntei ele Se ele perguntou se era uma coisa fácil de beber Ele me deu uma coisa mais fácil de beber Parece um suquinho de frutas amarelas Mas é uma IPA? Pô, que massa Porque IPA normalmente é pesadona Por isso que eu não reconheci os lupus Porque os lupus não são velhos Acho que os lupus são esses três aqui Fantas, Mantueca e Meia Eu nunca vi Maravilhosa E a galera que fez a cerveja é super novinha, né? Em Salvador normalmente a galera que faz Salvador não é uma galera que a gente conhece É mais velha É, a galera que a gente conhece Mas a galera que a gente tinha conhecido É um dia mais hermoso Mas é porque também Não, essa onda de fazer cerveja lá Chegou mais tarde Acho que não, será? Tinha O primeiro ano que a gente estava fazendo 18 anos O ele é velho, mas não acontece É crepe que você quer? É crepe que você vai ter Olha isso Esse é com Ramon imbérico Queijo E aqui uma redução de Vinegar balsâmico, Mara Gente, eu não falo com a mãe Gente, eu estou empaquetada Não, é que ele pede para um isso Tem E a mulher me perguntou Vocês vão dividir? Eu vou um Eu quero mentirar gosto Mas eu dividi para um mentirar gosto Vou encher a barriga agora Eu estou com muito gosto da outra aqui Beba água Beba água Beba água de torneira Senão eu não vou apreciar Se ele tem que ver a manhã Deve ser apreciado Bote um pouquinho de água de torneira, Mariana Mariana? Melhor que eu estou com 3 horas e 50 Não, não, não Não, não Não, não Não é do que eu vou agarrafar Ah Ah, do mineral Parece que tem um sal É muito estranho Essa aqui tem mais noção Tem que ir para mim Tem que ir para mim Tem que ir para mim A cara dela A cara dela Vai ter que fazer mariais de cerveja A cara que ela fez foi maravilhoso É mais galera que a primeira Eu sei É porque você não tem a parte frutada para poder balancear Maravilhosa Maravilhosa Deve ser o nome em francês Mas estou falando em portugueso mesmo Não tem aquele gosto O que é isso? O que é isso? É que é isso? É isso que é isso? É isso que é isso? É exatamente o outro. Tudo bem, ao dobro do que tudo. O que é isso? Eu vou pegar tudo? Eu vou pegar tudo? Muito bom! Muito melhor, eu devido que é o primeiro, cara! Qual é essa, Ciro? Essa daqui é um imperial stout, de uma cervejaria canadense que só tem um barril na França. Arrasou! Ele falou que só tem um barril na França, que é esse governo. Na França de Dijon, né? Está aqui em Dijon o barril. França inteira. Só tem um barril para estar nesse barril. Arrasou! Exclusivité! Aqui é para cheirar uma bala de caramelo malato. Eita! Vai demorar um pouquinho, Mário? Depois de gostar. Meu povo, resolvemos abrir a janela hoje, que melhorou um pouquinho o tempo. E olha isso! Nossa vista! Gostei, você gostou, Ciro? Gostei, Mário! Ali é uma patisserie, o lingerie. Aqui, cadê? Não dá para ver, mas depois desse salão aqui, o próximo prédio, tem uma pizzaria maravilhosa, inclusive, que a gente comeu no primeiro dia que chegou. Ali tem uma barbearia, se você quiser. E é legal, viu? porque você consegue comprar o pão. Está quente ainda. Fresquinho. E ainda, ele diz lá na patisserie, que é artesanal. Nesse saco, inclusive, ele explica aqui atrás, a farinha atrás. Sim. Nossa farinha são fabricadas no moinho familiar, ao sul de Bourbon, 100% francês. Porra! Pressão pura, meu filho das viagens. É, cara, propaganda de farinha. No Brasil, ia ser diferente a propaganda. Gostei da nossa vista. Valeu a pena abrir um pouquinho para sentir um pouquinho de frio. É o Lüften, Mário! Lüften! A gente não está na Alemanha, mas a Alemanha está aqui. Esses hábitos são fenomenais. Abrir assim para entrar no ar frio, é ótimo. Pior que é bom que realmente troca a energia do apartamento. É esse negócio do apartamento fechado por 5 dias, não entra, não sai nada. É, não entra uma luz, não vento. Exato. Agora, a vizinho fresco, olha. Du 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 duelo! É hora do duelo! Duelo que já tem vencedor, né? Por que, Mário? Aqui é pegar o Panetone. Pão de passas, meu filho. Hã? Pão de passas. E tem um pão de chocolate. Pão de chocolate é muito melhor. Entendeu? Tem um pão que é para crianças e tem um pão que é bom. Não. Eu vou morder aqui em um lugar que não tem passas, inclusive. Morda com passas, Mário. Bora! Esse folhado aqui é sensacional, gente. Esse pão daqui. Agora essa padaria é muito boa também. É. Tá ruim, Mariana? Muito bom. Sem passas é muito bom. Hummm. 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 Ah, Mário. Morda. Esse aqui, Mário. Inclusive, esse é o que pegou de passas porque eu não vou dividir. É mentira? Não. Eu também. Aí, se eu pego o de passas, eu também não divido. Hummm. Hummm. Gosta aqui? Nossa. É muito maravilhoso. O de passas, né? Realmente. Tô achando um design mesmo. É um negócio de chocolate. Maravilhoso! Mário, você tá quase evoluindo porque era um de passas, Mário. Não, não, não. Não, Mário. Você hesitou por um segundo e eu vi, Mariana. O chocolate não é doce, meu povo. É meio amargo. Nossa. Um pão delicioso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Gente, vamos contar aqui, aproveitar que a gente chegou no hotel, né? Pra poder explicar mais ou menos a viagem. Vamos pra cá. A gente saiu de Salvador, foi pra São Paulo. São Paulo, Paris. Chegou em Paris e pegou pra Guijão. Mas chegou em Paris, a gente trocou, pegou ônibus. A gente veio de ônibus pra cá, 5 horas. Uma viagem bem tranquila. Tem duas paradas. Pra você poder esticar as pernas e comer se quiser. 15 minutos cada um. Foi bem, bem tranquilo. Como a gente tava... Com a diferença de fuso, inclusive, que a gente chegou... Acho que em Paris era 9 horas. Pra gente, acho que era umas 4, 5 horas da manhã. A gente descansou um pouquinho. Chegou aqui, olha, no speed. E a gente pegou assim. Chegou entre 8 e meia, 9 horas em Paris. Mas a imigração estava lotada. Só tinha duas pessoas atendendo. E a gente comprou a passagem de ônibus para 12 e meia? Foi, 12 e meia. Então a gente tinha esse intervalo pra sair do aeroporto. Que foi o Charles de Gaulle. Isso aí? A bagunça? É, e foi pra uma rodoviária que era feona também, né? A rodoviária também feona. Porque Paris também não é senoimo de beleza. Mas rodoviárias de lugar nenhum. Nunca vi uma rodoviária bonita. Em Bruges você viu. Então tá. Você tá vendo o contrafato dos argumentos. E aí lá mesmo a gente quando chegou aqui em Dijon a gente já comprou o negócio de transporte, né? Inclusive, ah, isso que eu ia falar meu povo. A gente chegou dia 1º de janeiro aqui no Charles de Gaulle em Paris. E o tram mais caro tava de graça até meio dia. Isso é legal. Que foi muito legal. Porque cada viagem no RRB é 11 euros e alguma coisa. Cada pessoa. A gente economizou 20 e poucos euros isso aí. Foi que tava de graça. E aí a gente correu, né? Porque a gente chegou, demorou lá na imigração. Então a gente já saiu já pertinho da rodoviária. Só andou mais um pouquinho, não foi? Um pouquinho mesmo. Foi. Nem 5 minutos eu tô caminhando. Foi tranquilo. Bom dia meu povo. 5 e 45 da manhã. O primeiro ser que a gente vai ver agora é esse carro que tá vindo aqui. É moto. Eita porra. Olha a situação meu povo da rua. Enquanto Dijon dorme, estamos partindo. Cheguemos. Corremos. Mas cheguemos. Cheguei, fiquei com calor, tirou o casaco. Misericórdia, a gente correu, viu? Era pra o Meps dizer que era em 22 minutos. A gente chegou aqui em 18. Porque a gente veio no passinho, viu? E hoje tá tão frio, meu povo. Tá saindo fumacinha da boca. Misericórdia. Acabamos de chegar, meu povo. A viagem foi ótima de trem. O trem foi rápido. Acho que deu duas horinhas, não foi? Exatamente. A gente até cochilou. E é rapidinho demais, velho. Trem bala, velho. É o que a gente aconselha, velho. Porra, sempre que a gente pode, que viaja de trem, velho. Só que quando a viagem é muito longa que é barril. Tipo, daqui pra Polônia tava dando 20 horas. Aí é foda. Porra, é. Agora partiu o aeroporto. Bora! Chegamos no aeroporto. Meu povo, vai ser um aeroporto bem diferente. Que a gente nem ouviu falar, né? Como é o nome mesmo? É... Não sei. Aqui, Bia Voar. É uma coisa do tipo, rapaz, pequeníssimo. Longe. Como a caceta. Porra, meu amigo. A gente já pegou vários voos desses, né? São um pouco mais afastados da Anissa, no curso. Mas esse aqui, os parabéns, viu? Bateu o recorde. A sensação é que a gente viajou pra outro país pra poder chegar no aeroporto. É mesmo. Surreal. Tipo, outra... Outra... Bianou. Hã? É Bianou, o nome daquela outra cidade que a gente foi? Bowne. Bowne. Bowne foi muito mais perto. É menor que Bowne aqui ainda. Rapaz, menti. Esse negócio com... Ainda tem algumas horas pro nosso embarque, mas a gente fica com medo de sair. Então, é isso. Agora o negócio ficou sério! Boa, que é Brasil, porra! Bora bagunçar na Cracóvia! e aí? Hey!